Carolina aí Aventura? Aventura Let's go Acho que foi Chegamos Vai começar o dia das finais Fernando de Nourão, eu finalmente estou aqui Amarradão E parece que hoje vai ter altas Vamos lá rapaziada Fala aí quem vai ganhar hoje? Medina Hoje é o dia das finais Gabriel e Jadson Na água agora O Jadson está ganhando As quartas de final Vamos lá acompanhar o dia E quando acabar dá um rolê na ilha Vai ser irado Amarradão Música 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 Jadson Acabou de ganhar do Gabriel Medina nas quartas E passou para a semifinal Vou lá dar uma conferida Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, vó, vó! Música Música Coisa boa, né? Bem-vindo a Noronha. Pronto, já vi que vou entrar e não fui um corte final. Música Música Primeiro finalista Jadson André ganhou, quebrou tudo aqui e com certeza vamos ter uma final brasileira porque quem tá na água agora é o Ítalo e o Iago. Música 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 Acabou o campeonato, vou voltar agora pra pousada tem mais um dia e meio para aproveitar a ilha aqui pegar carona aqui no bugre